Eu quero estar perto de Ti, Senhor Do Teu amor Sem tristeza ou dor Eu quero ouvir vozes De anjos do céu Cantando a Ti Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é Ti Não há outro Poderoso Grande eu sou Deus está perto Estar ao Teu lado Manda o pecador Nação ao pecado Eu quero ter os seus céus Voltando a mim Cantando a Ti Aleluia Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é Ti Que é Ti Não há outro Poderoso Que é onde eu sou Que é onde eu sou Que é onde eu sou Montanhas Montanhas estremecem Demônios Vais fugir Na missão Na missão Na missão do nome Ele rei De majestade Não há outro Não há outro Que é onde eu sou Que é onde eu sou Que é onde eu sou Meu Deus sou Meu Deus sou Meu Deus sou Aleluia Santo, santo Poderoso Cante eu sou Ele é digno Não há orto Poderoso Cante eu sou Montanhos e semestre Ante o Senhor Declaro que o Senhor é sua voz A sede só como a paz Mas de antes do Senhor Nós vamos sair nesta noite Vamos, Jesus Montanhas espremecem Demônios faz fugir Na menção do nome dele Rei de majestade Não há poder do inferno Quem possa resistir Diante da tristeza e do poder O grande eu sou 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 Aleluia Santo, santo O poderoso O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Nós somos fortes do poder nesta noite, Senhor. Nós te ressaltamos porque o que não é grande. E não há honra em Deus tão grande como tu, Senhor. E nós nos orgulhamos.